Hei hei amigos, aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da vida de Jeremias aqui na nova ilha de Neverseem E vamos continuar então a aventura dele? Basta você deixar aquele like pra dar aquela força e eu já agradeço você, muito obrigado que deixou o like aquele grande amigo do canal E vamos aqui ver o que o Herrero, eu coloquei agora em espanhol galera, falaram que tinha em português mas não tem, até mesmo se você for ver lá na Steam, não tem galera, vamos ver É, olá, confia em que te gostaram as armas de madeira, só que não é os ideais né, pero es uncomizienzo, nossa eu prefiro em inglês mesmo Bom, conversei com ele aqui, deixei em inglês, eu pensava que espanhol ia entender melhor, ó, nós não temos dinheiro pra usar isso daqui ainda galera Mas podemos treinar, mas acho que não precisamos treinar, estamos bem fortes, dá pra conseguir avançar bastante, acredito com as minhas habilidades Olha lá, mole de novo, olha lá, atenção por favor, isso é importante Tá, tá falando pra defender no tempo certo Vamos ver, foi Tem, finalização, moedinha Ó, mosquitos Tem Boa Boa, ah é, não consegui defender no momento, porque parece que quando eu defendo no momento certo, eu consigo dar um contra-ataque Ah, pera, mas quando que pode defender no momento certo Toma, mole Tei Ah, não tô conseguindo, eu não tenho aqui como clicar, agora eu tenho Boa Não consegui dar o contra-ataque, tem que carregar aqui, ó, minha defesa É, eu tô forte, mas não tô tão forte assim não, eu preciso ficar mais forte galera Mas vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Opa Um chapéuzinho do Chaves, beginner Maravilha, level 1 Ó, apareceu aqui goblins Ih, esse daqui é duas caveiras, esse daqui é difícil Eu acho que eu vou precisar Um pouquinho, ah, já equipei aqui, maravilha Eu acho que eu vou precisar de uma O que que é isso? Walking stick Ah, sorcery Tá, seria tipo pra mago, né Interessante, quem sabe no... Vamos enfrentar esses goblins aqui, apesar que minha vida Ela volta, beleza Ih, ó, acabei clicando na defesa, mas... Ok Defesa ok Toma de novo Agora acabou minha defesa Agora tem que esperar carregar Novo inimigo descoberto galera O goblin a gente não tinha descoberto ainda Agora eu vou tomar, hein Hum, agora eu vou usar minha habilidade Porque até eu chegar no chefão já carregou Poxa cara, não eliminou esse goblin Ele é bruto mesmo, hein Toma Maravilha Esse goblin é outro goblin também, né O grunge Vai, 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 vai Ah, é por rodada que carrega Eu pensava que era segundos galera Então ele vai carregar depois de nove rodadas É, eu não sei se eu vou conseguir eliminar o rei não Deixa eu pegar as moedas aqui Beleza Uf Toma É, eu não vou conseguir eliminar ele Porque, ó, ele já me deu 400 de dano, ó Agora ele vai me dar mais 400 de dano Vai sobrar lá bem pouco 475 É, eu vou precisar treinar mais para enfrentar essas outras aventuras Vamos treinar Porque você está precisando E vamos treinar aqui Deixa eu ver Eu posso, opa Posso treinar aqui Qual que eu treino agora Agilidade seria interessante também Mas eu vou treinar aqui meu arco e flecha, galera Vamos lá Uh, legal Nossa Isso Se eu acertar no meio Eu acerto Ah, mas não tem como, né Toma 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 Tem que ser rápido Se eu acertar no meio Eu ganho uma estrela Tem que ser rápido Porque senão a gente se dá mal Fica vermelho, ó Mas como é que vai tão rápido assim? Não tem como ir tão rápido assim, pô A não ser que eu não queira acertar no meio, né Se eu não acertar no meio Aí eu consigo a tempo Ah, se eu não acertar no meio Aí é diferente Mas como está perto Dá para acertar no meio, ó Maravilha Vamos Opa Em primeira pessoa é legal, né Maravilha Robin Hood aqui Toma Aí Gavião arqueiro, né Toma Maravilha, galera Maravilha Combinho Ah, não deu para fazer o combo ali Infelizmente Agora deu para fazer um pouquinho Tem hora que fica bem distante Acaba complicando Vamos Vamos Aqui Ali Ah, agora eu fiquei com vontade De jogar de arco e flecha Lá na aventura Talvez eu jogue hoje, galera Vamos ver Boa Acertei Opa Vamos acertando Vou continuar com essa moeda aqui Ah, não deu Caramba Começou a aparecer um monte agora É, ainda bem que estava lento 138 Será que cada um desse Que eu estou fazendo Vai subir minha Força com arco e flecha Espero que sim 160 160 Do lado esquerdo Está vendo Embaixo da minha fisca Nossa Não Feio Beleza Deixa eu sair aqui Eu acho que era isso mesmo Nossa 200 Olha que maravilha Um treinamento Já me levou até aqui E upamos muito de nível Ok, galera Vamos ver Eu posso colocar Eu vou colocar aqui um pouco Aqui também Deixa eu ver minhas skills Eu não tenho nenhum ponto de skills Ah, não é a mesma coisa Então Eu tinha falado que Poderia ser a mesma coisa Mas não Tá Trainei também minha defesa Vamos aqui agora Ir para a aventura Só que dessa vez aqui Eu vou com arco e flecha Cadê meu arco? Eu não tenho arco e flecha? Eu tenho aqui, né? Agora equipei Acredito eu Ou será que não equipei? Deixa eu ver Ah, isso daqui é só para praticar Training stick É, eu queria de arco e flecha Talvez eu use Talvez seja uma habilidade Vamos ver Talvez eu tenha desbloqueado Ah, aqui, ó Espaço, tá vendo? Beleza Ele até ensinou lá A utilizar O cara atacou uma maçã Na cara dele Vamos defender, né? Beleza Vamos usar aqui Espaço Nossa Que combinação incrível Defender mais um pouco Vou usar minha habilidade É, não era bem nesse Que eu queria usar Toma Agora eu consigo Eliminar aquele chefão Porque eu vou estar Com bastante vida E vou estar com mais vida Que ele, eu acho Só que eu acho que Não vai dar tanto dano Vamos ver Ah, é boa Dá para combinar os ataques Ele dá 475 de dano Vem Toma Deixa eu todo detorto, ó É, eu acho que eu tenho Chance de vencer, galera Espero eu Vamos ver Mais 400 É, tá carregando também A minha habilidade Ok Foi Pera Eu ativei a minha habilidade Mas não foi Uh, ainda bem que foi Porque se não Já era para mim, galera Não ia dar certo Mais vitória Escudo Botas Beleza Level 2 O escudo Só que o escudo que eu tenho É melhor, né? É melhor do que o meu Ah lá Esse daqui é nível 2 Esse daqui é melhor Porém, essa bota aqui é nível 2 E vai me dar mais defesa Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 747 agora Eu posso também Eita Subiu bastante ali, né? Deixa eu fazer o upgrade Deixa eu aumentar a minha força Que eu estou precisando E vamos nessa Ó Vamos Maravilha Vou tentar acertar o máximo perfeito possível, galera Daí vamos upar bastante o nosso treinamento Ó Olha só aí O início é só para aquecer Pode vir Pode vir Ah, 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 ah Eu errei ali Eu errei ali sem querer querendo Acelera mais Pode vir Pode vir Eita caramba Fica muito rápido Aí não dá, né? Tomei dando pra caramba Beleza Beleza Eu estava precisando também Fazer o upgrade A minha espada Antigamente eu usava Um palito, né? Aí eu fui pra De madeira Aí eu preciso ir para as próximas Para dar mais dano também, né? Olha isso Olha isso Olha as estrelas Olha essas estrelas Dá até satisfação, né? Ah, eu errei ali sem querer Que gostoso, galera Vê isso? Ó Ó, ó, ó Sem piscar, ó Ó Ai, não Tô me dando pra caramba agora Beleza Vamos, vamos, vamos Precisamos treinar Treinamento Treinamento Bora Aí também completamos a missão ali, galera Tínhamos uma missão para fazer Completamos Errei Tá bom já, tá bom Vamos ver Aê, boa Aê, rank bronze, galera Bash Ó, uma nova habilidade Uma nova skill Hum, agora eu acho que aqui vai precisar do que? De mil? Nossa, que delícia upar tanto assim Bom, agora eu tenho um ponto É, nós podemos estunar o inimigo O que seria isso? É, tordoar o inimigo por três turnos Isso é bom Aí quando nós fizermos o upgrade, diminui um turno, galera Aqui adiciona também Ah, eu vou colocar defesa Eu vou colocar em defesa Porque defesa é bem importante Ah, aqui eu vou colocar em defesa também Porque eu tô quase upando, ó Quase Eu vou upar pra bronze também É, eu saí aqui Mas não era nem pra ter saído Deixa eu falar O que você tem aqui pra nos dizer? Jeremias É, o page rank Obrigado Aqui, esse daqui Eu acho que é um dos mais fáceis de fazer É, eu vou lá e tomo um monte de dano Beleza Mas eu falo assim que é mais fácil de você desviar essas maçãs Caramba, desperdiço a maçã pra caramba, né? Espero que ele não precise comer Porque eles jogam muita maçã Toma, joga a maçã pra lá Capitão América, galera Capitão América Ó Ó, maravilha Pode vir Só tem que tomar cuidado pra não expulsar as estrelas Porque daí você perde o combo Maravilha Isso aí Isso aí Boa, galera Boa Eita, caramba Não deu Não deu Ai É que tem hora que vem junto com a maçã Nossa, isso tem que ser muito ligeiro Olha isso Ele vem pra ferrar você mesmo, né? Pra dificultar as coisas Boa Esse é da hora Ah, eu pensei que ia defender, cara Uf Toma Maravilha Eu acredito que a defesa Além de aumentar a minha resistência Também faz assim A resistência faz com que eles deem menos dano Acredito que seja isso, né? Só que eu preciso de equipamentos melhores também Ainda bem que eu consegui um escudo nível 3 Logo Naquele drop da segunda aventura Não me recordo agora Mas foi realmente muito bom Bora Quebra aqui as maçãs Tira de cima Sai daqui Só quero estrelas Boa Boa Estrelas 33 35 37 Fica até laranja Eita, caramba Nossa, agora fui ninja Agora foi digno, hein? Ah, não deu Mas tá bom Acho que eu devo ter upado já Pra bronze Com certeza Faltava bem pouco Vamos ver Vai pra quantos Eita, passou ali 605 Maravilha Next 25 E aqui Eu acho que é isso, né? Bom Eu posso treinar um pouquinho mais aqui Eu vou treinar a minha força, né? Eu ganho pontos de skill Ah, maravilha Ah, block counter Ah, maravilha Eu vou colocar de novo em defesa Ah, não pode, né? Tá, a gente precisa de rank gold, galera Então eu vou colocar nesse daqui Investir na defesa Porque são habilidades muito boas Pra serem utilizadas Treinamos bastante Agora Vamos fazer o nosso Primeiro Desafio hard, galera Será que eu consigo? Eita, caramba Já tem 1800 de vida? Beleza Vai tomar aí uma flecha Economizei ali Porque eu sabia que Combinando os dois Acho que daria bom Eita, caramba Sai fora Sai fora O bom é que o rei já veio aqui, galera Ok Agora eu vou stunar Um deles Aí eu não tomo tanto dano Vou atacar minha flecha E toma Nossa, isso daqui vai ser Nossa, é realmente um desafio Bem difícil Porque São três contra um E eu não tô dando tanto dano Assim não Vou ter que treinar bastante, galera Mas eu tenho problema Eu posso treinar também Off nesse game Justamente pra daí A gente fazer os desafios depois Não tem problema Posso treinar em off Pra o vídeo não ser só treinamento também, né Quero fazer aventura Só que é assim, ó Toma Nossa Já era, galera Uf Não foi Suficiente pra eliminar eles Então Eu vou ter que treinar mais um pouco aqui Mas eu acho que esse daqui eu consigo Quer ver? Esse daqui eu Ainda bem que não foi Hey, listen Tá Durante o hit O critical hit, né Super click Ah Quando eu ver o sinal De exclamação Eu tenho que clicar pra daí Dar o super critical Vamos nessa Eu devia ter já usado A habilidade especial aqui, ó Tem Tem Que daí já eliminava De uma vez Toma Também a flechada Maravilha Pelo que eu tô entendendo O dano que eu dou É a quantidade que eu tenho lá Treinada Deixa eu defender isso aqui Toma Aquele ali vai ficar atordoado Por um bom tempo Caramba 600 de dano Maravilha Aquele ali já era Aí eu vou usar aqui agora Minha flecha nesse Não vai ter como defender Mas eu vou conseguir atacar mais uma flecha Boa, galera Cliquei na hora, tá vendo? Aí eu consegui dar um critical Agora é o chefão Já vou usar minha habilidade especial Vou defender Ok Toma É, não vou ter como defender agora Mas tá fácil Tá fácil Tá tranquilo Eu vou ter que aumentar minha força Pra mil de dano Aí vai ficar Tranquilo aqui, galera Três ataques Já elimino Esses monstros dessa região Já era, amigão Tu Espero que venha algo muito bom Vem uma espada diferente Vem Veio O que é isso que veio Shoulders Shoulders Deixa eu ver Acho que é ombreiras Ombreiras, né Isso mesmo Ombreiras E estamos cada vez ficando mais fortes Meus amigos Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Vocês pediram série Pediram mais episódios E eu tenho intenção de trazer Porque o jogo é muito legal E agora desbloqueamos o museu Nossa, eu lembro desse museu Eu lembro Ah, como eu lembro do museu Show, galera Eu lembro do museu Olha lá Nossas coisas Beginners Aí aqui nós temos também Os troféus Show Legal Aqui nós temos também Os monstros Que nós descobrimos E nós temos esse cogumelo aqui Que parece que ele dá alguma coisa Open Ah, o registro Tá, legal Eu lembro que ele dava alguma coisa Tá, aqui a coleção de peixes Não sabia que eu podia ter peixe Tá, legal Não sabia Isso é novo pra mim Tá, eu ainda não tenho Eu tenho dinheiro pra melhorar Esse daqui, ó Mas eu vou juntar Pra aumentar As minhas armas milis, galera Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aquele like Vamos chegar a 10 mil likes Conto com o apoio de vocês Até a próxima Um abraço E falou